Pessoal, vamos falar sobre o caso da peça cultural lá em Teresina que encalharam os ingressos gratuitos. O pessoal não queria ir nem de graça na peça. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? A Mariana Xavier, essa moça aqui, aparentemente ela é artista. Eu confesso que eu não conheço, mas faz muito tempo que eu não estou ligado na cena cultural brasileira. Até porque eu sempre achei muito fraca. E parece que ela botou um tweet ontem reclamando que, olha, eu estou chocado. A gente disponibilizou 450 ingressos gratuitos para minha peça em Teresina e não resgataram nem a metade ainda. Não sei se é informação que não circula, as pessoas não acreditam que é de graça e coisa e tal. Mas não é para qualquer um, tá? É para pessoas com deficiência, meis, idosos, beneficiários de programas sociais, enfim. Algumas classes de pessoas que podiam pegar ingresso de graça lá na peça dela, né? E aí ela fala que isso daqui é um projeto, eu faço cultura, um projeto incrível de apoio à produção artística e democratização do acesso à cultura. Agora, o que é essa história aqui? É lógico, esse tweet aqui, como ele viralizou, saiu num monte de lugar, apareceu num monte de lugar, ela acabou fechando, né? Ela falou aqui depois, logo em seguida, que graças à ajuda conseguimos destinar os 450 ingressos gratuitos, ou seja, o pessoal lá foi lá pegar os ingressos. Se eles vão mesmo assistir a peça, eu não sei não, mas pelo menos foram pegar os ingressos lá, né? Então, acabou o drama dela com essa peça aqui. Mas esse caso ainda ilustra o claro problema que é esse negócio da cultura apoiada pelo Estado. Repara o que que acontece. O Estado está patrocinando uma peça em que ingressos de graça as pessoas não querem para assistir a peça. Tiveram que fazer movimentação no Twitter, mobilização no Twitter, para as pessoas pegarem ingressos de graça. Não tem nada disso. Ou seja, repara como é a má alocação do recurso. Eu não conheço essa menina, eu sei que ela é esquerdista pra caramba, criticou Bolsonaro durante a pandemia, é do pessoal do Lula livre, padrão de artista, né? Cheio por aí, normal por aí. Mas o fato é, independente disso, o grande problema aqui é esse. Esse pessoal da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, não sei o que lá, conseguiram descolar uma grana com esse negócio de lei aí que passou no Congresso de Incentivo à Cultura, pra isso. No final das contas, esse pessoal recebe o dinheiro, mas o público mesmo não quer assistir essas porcarias. É o que eu falo. A mesma coisa do cinema brasileiro. Um monte de peça que só fala de coisa política, de tema político e coisa e tal, e não porque tem que educar a população, que tem que falar de socialismo e não sei o que lá, de desigualdade social. E aquele negócio que eu falo pra vocês, por que que Hollywood dá tão certo e o cinema brasileiro dá tão errado? Porque, caramba, o pessoal lá em Hollywood, pelo menos, ainda existem pessoas em Hollywood que fazem filmes pras pessoas se divertirem. Você vai ver uma comédia, vai ver um filme de ação, alguma coisa que no final das contas é pra se divertir. Não é pra sair do mundo, não é pra ser educado em nada. Ninguém vai te ensinar nada no cinema. Você não vai ver um filme e falar, ó, meu Deus, aprendi política hoje. Felizmente, tem ainda alguns filmes assim. São poucos. Ultimamente, a gente tem visto muita porcaria saindo de Hollywood também. Hollywood acaba que tá copiando o cinema brasileiro. Você tá querendo fazer filme pra ensinar coisa pras pessoas. Não, filme pra ensinar coisa pras pessoas dá errado. Não é pra isso que as pessoas vão no cinema, né? E aí você repara. Repara como é que é o que eu falo sempre. Socialismo sempre leva a má alocação de recursos. Se não tem gente querendo um ingresso de graça pra ir ver a peça dela, por que diabos o governo foi dar peça, foi financiar peça pra esse pessoal? Não era pra fazer a peça. Deixa a economia circular da forma melhor. Otimizar a alocação de recursos de acordo com o que as pessoas de fato querem ver, né? Hoje em dia você tem diversão, você tem entretenimento em muito mais fontes. De novo, eu não conheço ela, não sei, nunca vi trabalho dela. Mas no final das contas, pelo tipo de gente que é aqui, já dá pra saber que é petista, que é esquerdista, que eu não vou me interessar por esse tipo de assunto. Mesmo no TikTok, você encontra um monte de diversão muito melhor do que você ir numa peça desse tipo, de artista brasileiro desse jeito. Então, no final das contas, pra que perder dinheiro? Pra que desperdiçar dinheiro do governo brasileiro com coisas desse tipo? Cultura é algo obviamente importante, importante demais pra deixar na mão de político. No momento que o político começa a decidir que peça que vai fazer, que peça que não vai fazer, que teatro que vai fazer, que teatro que não vai fazer, que produção cultural que será produzida, pronto, a coisa perde o propósito, perde a eficácia. É a ideia do cálculo econômico, como o Mises explicou, que é impossível no socialismo. E veja, muita gente entende essa ideia do Mises como algo que é zero ou um, ou seja, entrou no socialismo e ficou impossível. Não, o que o Mises coloca é que, à medida que você tem mais controle centralizado sobre alguma coisa, diferente do controle do mercado, O que é o controle do mercado? As pessoas têm interesse em comprar alguma coisa, elas vão lá comprar aquilo, aquela coisa tem uma demanda maior, o preço sobe, mais gente se interessa em produzir aquilo, então, naturalmente, o mercado se ajusta pra fornecer aquilo que as pessoas querem. O que é o controle centralizado? Quando é um burocrata que fala, ah, não, eu acho que, atendendo a esses critérios aleatórios, eu vou destinar tanto dinheiro pra tal atividade. E aí, nesse caso, você tem sempre, inevitavelmente, perca de eficácia econômica. E com isso você tem empobrecimento da sociedade. Quanto mais controle centralizado você tem sobre uma atividade, mais pobre ela fica, menos eficiente ela fica. Se a cultura brasileira, se as peças de teatro, se as peças de televisão, o Brasil tem bons produtos culturais, o Brasil produz bons filmes, tem capacidade, tem boas artistas, tem capacidade de produzir coisas boas. Mas o que acontece? Como aqui é tudo ditado pela política, os artistas se sentem interessados apenas em fazer peças pra pegar dinheiro pra eles. Aí faz essas peças com coisas de aprendizado, de socialismo, de desigualdade, de não sei o que lá, e acabam, no final das contas, não atendendo ao que o público final quer. Se, por outro lado, a entidade, a atividade é puramente privada, o artista se vê na obrigação de produzir aquilo que o público quer. Porque se ele começa a produzir uma coisa que o público não deseja, o público não compra. Se o público não compra, ele não ganha dinheiro. Repara como é que essa lógica começa a se inverter aqui, né? Ou seja, por um lado você tem no livre mercado, o artista tendo que produzir aquilo que o público quer. No lado estatal, no lado da Aldir Blanc, da... 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 do Estado, de qualquer forma, se o público vai gostar, não vai gostar, se vai lá, se vai sobrar, encalhar 450 ingressos na bilheteria. Ingressos de graça. Na bilheteria, ninguém se importa com isso, né? Nesse caso aqui, como eu falei, ela deu sorte, ela viralizou o tweet dela, então muita gente ficou sabendo, aí lógico, sempre vai aparecer alguém lá pra sacar, pra pegar o ingresso. Mas interesse, interesse mesmo, espontâneo, demanda por esse tipo de coisa, não tinha claramente, né? E eu fico me perguntando, né? De novo, nesse caso aqui, como viralizou a peça dela, acabou dando uma propaganda boa, é capaz de encher realmente o teatro lá. Mas se não fosse esse o caso, não tivesse viralizado no Twitter, que é uma coisa que nem toda peça pode contar com isso, qual a chance de realmente ocupar os lugares pagos? Porque para pra pensar, se o pessoal não foi lá, nem de graça, imagina quem tem que pagar pra assistir a peça dela. Aí que não ia mesmo, né? Então, é o que eu falo, esse tipo de programa, de projeto cultural, eu faço cultura. E o pior é que você vê que o projeto não é pro público, né? O objetivo não é o público ter cultura, o objetivo é patrocinar o artista. Tanto que a frase tá em direção ao artista, né? Eu faço cultura. Não, é o público que deveria ser o foco. Quando o governo faz qualquer coisa, ele deveria fornecer isso para o público em geral, não pro artista. O artista é que se foda, pô. Que dá seu jeito aí, o artista que rebole pra fazer alguma coisa bacana que o pessoal esteja disposto a pagar pra fazer. Isso deve ser. O interesse tem que ser sempre no cliente. Essa é a lógica que você vê na classe artística brasileira. O pessoal quer viver de uma mata estatal. Viver de uma mata estatal é bom, cara. Dá um bom dinheiro esse negócio, a pessoa fica tranquilinha lá, não precisa se preocupar, não precisa fazer nada de qualidade, se gostarem bem, se não gostarem bem também. Pois é, o triste disso é que isso acaba matando a verdadeira cultura, que é aquela que busca justamente atender o que as pessoas querem. Porque o que acontece? Pra um teatro, ele prefere chamar uma pessoa que tem patrocínio da Lei Rouanet, porque é garantia de que vai receber, do que chamar uma pessoa que vai fazer uma peça nova, totalmente capitalista, totalmente dependente do pessoal pagar a peça, e aí o teatro prefere fechar com a pessoa que tá com a Lei Rouanet, porque é garantia de receber. E aí você começa a matar a cultura real, a cultura de verdade, aquela que busca atender a necessidade do povo brasileiro, a necessidade de cultura do povo brasileiro. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Enfim, o caso dela já foi resolvido, como eu disse, já encheu lá o teatro, mas mostra muito claramente o absurdo que é esse negócio de cultura direcionada pelo Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.